E aí galera, Alexandre Labs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, chegamos finalmente ao ranking alto no último vídeo, beleza? Então vamos dar continuidade e agora abrir uma série de diálogos novos Agora que o ranking alto está aberto Vamos trocar uma ideia com o pessoal e a gente dá prosseguimento a nossa série, beleza? Vamos conversar aqui inicialmente com o Mestre Utsushi Antes eu lembro que as nossas lives rolam lá na plataforma Twitch É só procurar por LabsTwee se você quiser acompanhar as lives Lembrando que a galera está colando junto também para jogar lá no Discord do canal O link está na descrição, se você quiser acompanhar meus outros canais É só dar uma olhada nas redes sociais, aí também tem o link na descrição, beleza? Dito isso então, vamos dar continuidade Tá todo mundo me contando sobre seus grandes feitos Aí eu pensei em bolar uma coisinha para te ajudar Umas habilidades de troca Novinhas em folha Mas não vou entregá-los como a da última vez não Tem que merecer E para fazer isso preparei umas missões Dá uma olhada na minha descrição da missão E aí é só aceitar Conclua a missão e obterá uma nova habilidade E eu desenhar alguns gráficos e tal Mas aí pensei, ah, isso é chato Partiu fazer as missões Enfim, sempre que quiser pegar habilidades novas Encare uma das minhas missões Missão de captura Caça tona, melhorando seu berrante de caça Estúdio transmachado, aprendendo fuzil arco leve Acerte missões de arena por meio do mestre de sushi Na área de encontros Seu desempenho é registrado E concluir uma missão de arena Confira uma lista dos melhores desempenhos No quadro de missões Ah, legal Deixa eu ver aqui Tá, então aqui O foco é mais O foco é mais geral E aqui que de fato Deve abrir As missões Será que ele abre como opcionais? Deixa eu ver aqui Missão de rank alto Melhorando o berrante de caça Ah, legal Isso aqui é interessante pra caramba Muito bom Mesmo Melhorando seu berrante Caça um agombia um quezu Prendendo fuzil arco leve Bom, vamos trocar uma ideia com o resto do pessoal Depois a gente decide qual missão a gente vai fazer Tenho boas notícias O ferreiro decidiu começar a forjar adornos Dornos liberam o poder das habilidades Você só precisa encaixá-los em uma peça de armadura aqui Ou na caixa de itens Você precisa de joias pra forçá-los Portanto, traga algumas sempre que quiser um adorno Vamos aumentar os tipos de adornos Que você pode criar no futuro próximo Portanto, volte em breve Beleza Olha só, você ficou uma beleza com esse petalar, hein? Mas agora você é um caçador avançado Deveria usar equipamentos de suporte melhores também Você precisa se preparar pra assumir missões mais difíceis ainda O que acha de melhorar os seus petalais? Achei que você levaria mais tempo pra se acostumar com eles Você é novo nisso Mas parece que já sabe o que fazer Continue exatamente assim, Guri Com certeza seus novos e melhorados petalares vão te ajudar nisso Hummm Ah, o que eu procurava? Você tem mais missões cumpridas do que a Renua tem de Dangos Comidos Então, em nome dos aldeões, aqui está um bilhete de Kamura com um agradecimento Continue com um bom trabalho Vamos começar pelo começo, então Pelo Great Izuchi Vamos lá, Gorda Espadão Pra gente variar um pouquinho o gameplay Jogamos bastante de Longsward lá nas missões da vila Desde enquanto eu vou dar uma variada Aqui nas quests do hub, beleza? Pegar uns espíritos e pássaros Cadê? Ah, está lá pra cima ainda, né? Estou achando que eu esqueci de comer Ou será que eu comi? Não lembro, ó Estou achando que eu não comi não Porque está baixa a minha barra Aí Dificulta a vida, né? Esses bichinhos agora estão chatos, hein? Acho que eu vou ter que matar eles Tá de perto Tá de perto Vai, carrega Um, dois, três Bateu bonito agora Ele pegou, hein? Pegou forte Um, dois, três Bateu e montou, hein? Você é minha para o comandante Isso vai fazer para agora Isso vai ser bom Faça o seu trabalho Faça o seu trabalho Isso aí Venena ele Bate forte Mais uma Bate mais uma Agora derruba Um, dois, três Olha como está batendo Esse rank alto Perde Zushimais Coro de Zushimais Bracelete de Rugby Só do where, hein? Um, dois, três Caraca, velho Que pancada Se cura, hein? Nossa, esse aqui no som está batendo muito Quase morrendo nessa briga aqui Be careful Olha isso, velho Que zushibuzado, hein? Será que isso é movimento novo, né? Nunca tinha visto ele Usar esse movimento Da parede Um, dois, três Eu vou encher, hein? Eu vou encher, hein? Senhora de abadir Senhora de abadir E aí E aí E aí E aí Aí Será que ele vai dormir? Vai dormir Acho que eu tenho uma armadilha aqui GG 8 minutos Izushi Brabo esse Rapaz Izushi brabo, viu? Acho que eu vou ter que farmar um 7 dele aí Esse 7 de rank alto já deve dar uma defesa melhor Coro de Izushi mais Gandala vocal Show de bola A próxima quest que a gente vai fazer é a Divina Comédia É um Azurus e um Kuluyaku Basicamente que a gente vai caçar Eu vou jogar dessa vez de Hunting Horn Pra gente dar uma variadinha Vamos de B-Hunt Pra dar uma variadinha aí Pra galera que tá acompanhando Eu tô usando a armadura do Magnamalo Porque eu fiz a armadura do Gureti Izushi Do rank alto Comparei a defesa E a do Magnamalo com algumas esferas de armadura usadas Ainda equivale Então Eu vou manter a do Magnamalo As skills dela Também Por hora Eu acho que Devo trocar ela Somente no rank 4 Talvez Rank 4 não Rank 5 né Já do rank elevado que deve começar a fazer diferença O Azurus não pegou ali mano Levanta O Azurus não pegou ali mano codos termos E eles vão Meu Deus Eu usei esse ataque porque ele costuma ter uma armira Pela vista eu esqueci de trazer Mega Potion, então enfim, tem que se virar aqui. Olha quem chegou, olha quem chegou, esse pulo tá grande, comparado com o tamanho do Azurus. Que zona hein, tá todo mundo aqui, eu vou jogar ele aqui, vamos fazer uma zona aqui. Batendo o pulo, vai lá, bate, bate, agora vamos batendo. Derruba, derruba, vai derrubar quem, no fim das contas. Ah, tava esquecendo de usar isso, importante pra caramba. Paralizou ali, né? Correu. Tome. Pra mim. Tava esquecendo de usar isso, é importante mais. Não mais, Mr. Nice Guy! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Caiu, caiu, caiu. Ah, ele tem um potezinho de... Esse pote dele tem envenenamento, é isso, não é? Me stunou aqui. Fogado. Tome. Correu. Bora, dog. Plumagem de culo e a cu. Bom que a gente já vê a armadura dos dois aberta lá no ferreiro, né? Já dá pra ter uma noção do que fazer. Desceu aqui pra água, né? Cadê? Cadê esse danado? Ah, vai estar lá fora. A arma está ficando fechada. A arma está ficando fechada. e aí e tomar nossa bateria em cima da pedra dele defendeu a pedra a defendeu-se é da ferra então 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 aí em cima vai da frente e aí 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 GG Finalizado Essas missõezinhas aqui Do Rack elevado Já são A gente tem um HPzinho Traba, né A gente só vai conseguir Tempos melhores Quando Nossas armas Melhorarem também Clumagem Inclui a Q Deixa eu mostrar o 7 aqui Que a gente usou na batalha Basicamente São os equipamentos Do Magnamalo Lá do rank baixo, né O Talisman da Brisa Que dá regente de Berrante O Demônio Petalar 2 E ficaram com essas esquivas Aqui, ó Dignação 3 Contra ofensiva 3 Ainda não deu tempo de ver Carapaça de Azurus Bom que a gente já pegou um pouco de cada coisa Aqui Alguns minérios novos Que nós Se bem que a gente já tinha no rank baixo É isso Bom, meus amigos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não vou fazer mais um monstro aqui nesse vídeo Senão vai ficar Vai ficando um pouco longo Beleza? Não esquece de avaliar Se puder Deixar um comentário também Pra fortalecer Se você é novo por aqui Fica um convite pra se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho do YouTube Beleza? Ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui!